Veja as cores da vida com a promoção Curta Seus Melhores Momentos! Na compra de lentes Kodak, você ganha um fotolivro incrível! E ainda participa dos sorteios de 10 smartphones! Para participar, basta seguir os seguintes passos. Compre um par de lentes Kodak participantes da promoção e guarde o cupom fiscal e os certificados de garantia. Cadastre-se no menu do site promoçãolenteskodak.com.br e defina seu login e senha. Agora faça o upload da foto do cupom fiscal e dos certificados de sua lente Kodak e do antirreflexo. O upload deve ser feito em até 30 dias após a compra, com prazo máximo até o dia 31 de janeiro de 2020. Pronto! Você receberá seu número da sorte para o sorteio e no prazo de até 5 dias úteis. As informações serão validadas e você receberá um e-mail com instruções para resgatar o fotolivro. Viu como é simples? Agora é só você resgatar seu álbum de fotos Kodak personalizado no site fotoregistro.com.br Com lentes Kodak ficou muito mais fácil curtir seus momentos.